Hey, censuradas! Se preparem porque hoje eu tenho novos filmes de 2021 online e gratuitos para indicar para vocês. Todos com mulheres LGBTs disponíveis aqui mesmo no YouTube. Você gosta desse tema? Quer que eu traga mais vidas como este? Bom, seu desejo vai se tornar realidade. Basta se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações, afinal logo logo novos vídeos vão chegar por aqui. Então, enquanto isso, vem comigo descobrir quais são as dicas de hoje. A primeira dica é um filme de apenas 11 minutinhos, porém muito bem feito, que fala sobre maturidade através de duas mulheres LGBTs mais velhas. O drama acompanha os dilemas de Grace, uma sino-canadense de meia-idade, recém-divorceada, que odeia mudanças, mas tem que passar por várias delas. Então, naturalmente, ela vai ter dificuldade em aceitá-las. Neste percurso, ela conhece Beverly, a única pessoa que será capaz de ajudá-la a encontrar a paz. Dá para perceber como a relação delas é diferente e vai sendo desenvolvida aos poucos, com vários diálogos profundos, subtextos que ficam ali nas entrelinhas. Mas eu já adianto para vocês que não vão assistindo, procurando cenas quentes, porque é uma relação muito sutil. Então, não vai rolar isso, tá bom? Este filme se chama Mustard e é uma produção da Vancouver Film School. Atualmente, ele tem legendas em inglês, que podem ser convertidos para o espanhol, mas eles já prometeram que vai sim toda a gente em português muito em breve. Talvez a tela não esteja disponível, porque tem um tempinho que eu gravei esse vídeo. Então, corre lá para descobrir. A próxima dica... Nossa, que filme sensacional! Sério, eu até comentei com vocês lá no Instagram que eu tinha assistido a um dos melhores filmes lésbicos da vida e que eu ia indicar aqui no canal e chegou o grande momento. É este aqui que eu vou falar agora. Inclusive, para nossa sorte, ele é bem mais longo do que a dica anterior, tendo mais de 35 minutos. Bom, por mim ele duraria horas, mas fazer o quê, né? O jeito é torcer para que tenha continuação. Mas agora deixa eu parar de ser fãzinha e contar para vocês a sinopse, né? Neste conovente drama, nós adentramos as profundezas de um romance mágico e trágico. No qual duas mulheres, Seven e Sky, têm um primeiro encontro emocional que muda a vida como elas conhecem. Ele começa de uma forma bem sensual e vai percorrendo diversas sensações e sentimentos ao longo da noite, quando segredos serão revelados e realidades chacoalhadas. Sabe aquele amor que parece que é mágico mesmo? Que é tão puro, tão lindo que muita gente nem acredita que existe? Aquele tipo de amor que te transforma? Bom, vocês vão conhecê-lo no filme Seven. Ele tem duas protagonistas lésbicas pretas maravilhosas, que são ótimas atrizes e tem muita química entre si. Sua história é super original, final, fugindo totalmente daqueles mesmos clichês de sempre. E a sua cinematografia foi muito bem feita. Realmente, é um drama muito tocante e muito intimista. Inclusive, se você for mais sensível, eu já, né, vou sugerir que você assista com o ensino na mão, porque você vai chorar, viu, amiga? Mas antes de deixar suas lágrimas caídas, deixe seu like aqui nesse vídeo e comenta aqui embaixo um se você for assistir ao primeiro filme e dois, se você gostou mais do segundo. Ah, só mais um detalhe, ele tem a opção de legenda traduzida para o português. Aí você gostou, né? Agora basta você clicar nos links que eu deixei aqui na descrição, porque eles vão te levar direto para os filmes, ok? E se puder, deixa um comentário lá neles, avisando que vieram aqui pelo canal, porque isso me ajuda demais, gente. É isso, um beijo e até logo. E aí E aí